Um homem de 25 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas em Caratinga. Com ele, a polícia encontrou cocaína, maconha, crack e dinheiro. Miguel Brás está de volta aqui com detalhes dessa ocorrência de Caratinga, Miguel. Exatamente, Nico. É, todo esse trabalho da polícia militar foi graças a uma denúncia anônima da população. E esta ocorrência foi registrada no bairro Santa Cruz, nessa terça-feira, em Caratinga. De acordo com a polícia militar, a denúncia indicava que um suspeito havia se mudado para o bairro e também estaria traficando drogas no local. Uma equipe foi deslocada para a área, viu o suspeito em uma moto e deu ordem de parada. Porém, o homem não teria obedecido e entrou em uma garagem. Os policiais o abordaram, fizeram as buscas pessoais e com ele foi localizado um tablete de maconha. A polícia também fez buscas pelo local onde supostamente estava sendo utilizado para a movimentação do entorpecente. E olha só, Nico, a polícia informou que alguns pinos de cocaína foram encontrados dentro de um tênis que estava em um cômodo da casa. Outra barra de maconha foi encontrada em um buraco de um reboco de uma parede. O restante dos materiais foram localizados na parte de fora da casa. No total, foram apreendidos 14 buchas de maconha, tabletes da mesma droga, 25 pinos de cocaína, dinheiro, balança de precisão e outros materiais. O homem, juntamente com todos os materiais, foi encaminhado para a delegacia de Caratinga, onde foram tomadas as devidas providências. Nico? Obrigado pela informação, Miguel. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.